São 11 horas e 44 minutos, estamos de volta aqui no auditório do GCN. Nas eleições 2014, hoje a sabatina é com Márcio do Flórida, candidato a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores. Esse bloco teremos 15 minutos, é o nosso último bloco, faltando dois minutos para o final dele. Eu direi ao candidato que ele tem esse tempo para as suas considerações finais. Tem pergunta de Melissa Toledo. Isso, agora nós vamos para as perguntas dos internautas, Márcio. O Cláudio Donizete, que é de Franca, ele diz o seguinte. O senhor tem muita dificuldade em se comunicar e se relacionar com outros partidos que não sejam o PT. Isso o prejudicaria caso o senhor seja eleito, porque não sabemos quem vai ser o governador. E o senhor defende muito o PT e o Mensalão, ele diz. Cláudio Donizete. Bom dia, Cláudio. Cláudio, eu não tenho dificuldade nenhuma em me relacionar com os outros partidos. Na Câmara Municipal, quem acompanha o meu mandato ali, sabe que as divergências são pontuais e isso durante as sessões no plenário. Fora dali, não tenho, salvo raras exceções, dificuldade de relacionamento. E não terei também na Assembleia Legislativa com os demais partidos, que nós vamos chamar esses partidos também para fazer parte da base do governo Padilha. Márcio, durante o debate promovido pela Igreja Católica, o senhor e o deputado Roberto Engler tiveram um embate em relação à cidade judiciária que deve ser construída aqui em Franca. Aqui na Sabatina, o Engler voltou a afirmar que, na verdade, a cidade não foi construída e não saiu do papel, porque faltaram recursos do governo federal que haviam prometidos para o governo do Estado de São Paulo. Eu queria saber como é que o senhor vê essas afirmações e, de fato, o que é que aconteceu que essa cidade ainda não saiu do papel. Que bom, Priscila, que você me faz essa pergunta, porque lá no debate da Igreja a pergunta não caiu para que eu pudesse responder e eu não consegui nem responder direito à afirmação do deputado. O deputado fez essa afirmação que você acabou de dizer e, nesses dias, eu tenho pensado. Se ele se equivocou, depois de 24 anos de mandato de deputado, ele não saberia que o governo federal não manda recursos para a construção de fórum para nenhuma cidade, isso nunca existiu, ou se ele seria mal intencionado. E, analisando os fatos, Priscila, até pesquisando, eu cheguei à conclusão que ele é mal intencionado, porque ele sabe disso. E ele quer aproveitar de momentos que ele tem visibilidade, usou, inclusive, aqui no GCN, para falar que o governo federal não mandou recurso para fazer o fórum ou a cidade judiciária aqui de Franca. E, voltando um pouco mais e pesquisando, quando o prefeito Sidney Rocha anunciou, vocês deviam estar lá, no Teatro Municipal a construção da cidade judiciária, o Engler se levantou, saiu e deu uma entrevista para o Marcelo Bomba e disse aqui... Para o Marcelo Bomba, isso está gravado. O Sidney é louco. Não existe projeto de cidade judiciária. Não existe recursos do Estado de São Paulo para construir esse fórum. Essa foi uma decisão midiática do Sidney Rocha. Isso disse o Engler lá. Então, ele sabia que o recurso, se viesse, teria que ser ou do governo do Estado ou do orçamento do Tribunal de Justiça. Depois, o Tribunal de Justiça, mandei até para vocês a publicação do próprio Tribunal de Justiça, dizendo que construiria seis fóruns por ano no Estado de São Paulo. Isso quando o doutor Ivan Sartori era o presidente. E que os recursos sairiam do fundo especial do Tribunal de Justiça, única e exclusivamente. Então, se não construir o fórum e se, responsavelmente, alugaram um prédio que vai ter um gasto de seis milhões de anos para o Tribunal de Justiça, é porque o Tribunal de Justiça e o governo Alckmin assim o quiseram. Márcio, mais uma pergunta que chega pela internet, foi enviada pelo eleitor que se identificou aqui como Souza. Ele diz o seguinte, Luiz Moura, condenado por roubo à mão armada, fugiu da cadeia e foi eleito deputado estadual pelo PT. Recentemente, ele foi filmado em uma reunião com membros do PCC. O Souza pergunta, o critério do PT para a escolha de seus candidatos é confiável a outros candidatos no PT com ficha semelhante ao Luiz Moura? Ninguém tem estrela na testa, Edson. O Luiz Moura, assim que se envolveu nesses escândalos, foi expulso do PT. O PT agiu com rapidez e o impediu, inclusive, de ser candidato nessa eleição. Ele tentou ser candidato contra a decisão do PT, mas não conseguiu. A Justiça já indeferiu a candidatura dele, simplesmente por quê? Porque a convenção do PT não colocou essa pessoa como candidato a deputado estadual do PT e ele não é candidato. Então, o PT, ao contrário de outras legendas, age com rapidez e não tolera pessoas que tenham esse passado do Luiz Moura. Candidato, o PT, nas últimas eleições, ele não teve um bom desempenho em Franca. Em 2012, só o senhor que foi eleito para a Câmara e o candidato a prefeito pelo partido do senhor, o Gilson Pelizarro, ele não chegou nem ao segundo turno. Como que o senhor vê essa rejeição do eleitor francano em relação ao seu partido? A que fatores o senhor atribui isso? Então, a questão de ter feito um vereador aí é questão conjuntural, porque você depende da votação individual de cada vereador. Nós tivemos a votação, por exemplo, do professor Silas, que ela foi ampliada, quer dizer, o trabalho dele foi reconhecido. Ele só não elegeu porque a legenda possibilitou que elegesse um vereador só e eu tive 100 votos a mais que ele, então fui eu o eleito. Mas aí tem as questões também do prefeito, governo do estado. Agora, o PT, aí tem a questão da administração do PT, que eu não participei da administração do PT, mas eu sei muito bem quando e em que condições se deram a administração do PT. O Gilmar foi governo, quase todo o seu governo, quando era presidente o Fernando Henrique Cardoso. Naquela época, nós tínhamos uma crise muito grande aqui na cidade de Franca em relação ao calçado, empresas indo embora de Franca e o pior de tudo, não só o Gilmar, mas todos os prefeitos do Brasil, e principalmente aqui do estado de São Paulo, não tinham convênios, não tinham recursos do governo federal, como tem hoje, há pouco eu citei o Fundeb. Então o Gilmar não conseguia fazer creche, porque não tinha recursos do município e o governo federal também não mandava recursos, Priscila, para fazer creche. E somado a todas essas dificuldades estruturais do governo, mesmo com tudo isso se fez muito, por exemplo, se fez 23 escolas aqui em Franca com recursos do município. Se fez o Hospital do Câncer numa parceria com a iniciativa privada, mas foi iniciativa do governo municipal. Então se fez muito. Mas agora, somado a isso, nós tivemos uma campanha midiática, coordenada pelo ex-prefeito Sidney Rocha, que comandava a imprensa, grande parcela da imprensa da cidade de Franca, junto com outro sindicato que auxiliou esse prefeito nessa campanha, e incutiu na mente que todos esses problemas eram única e exclusivamente responsabilidade do Gilmar. Mas na verdade tem uma grande parcela de culpa do governo federal. E hoje o governo federal é diferente. Manda dinheiro para os municípios, independentemente de partido. Tanto é verdade que o PSDB, que governa a cidade de Franca, já recebeu mais de 300 milhões de recursos. Márcio, você acha que os eleitores de Franca não são justos com o PT, então? Ou você acha que eles são manipulados pelo PSDB? Não, não é questão de ser justo ou não. É um conjunto de fatores que levam as pessoas. E até o desconhecimento, como nós falamos há pouco. Vocês falaram dos dois deputados que sempre se reelegem. É até por desconhecimento da população, por ter mecanismo de que a verdade chegue a todas as pessoas de Franca. Pergunta do eleitor Lucas de Franca. Márcio, você não acha que por ser seu primeiro mandato como vereador e ter menos de dois anos de empossado no cargo, o senhor não deveria terminar primeiro seu mandato como vereador, ganhar experiência, para depois se aventurar numa eleição à Assembleia Legislativa? Não é aventura. Nós entramos nessa eleição para sermos eleitos e estamos trabalhando para ganhar essa eleição. E nós não estamos deixando um cargo executivo, por exemplo, para ir para um legislativo, como já aconteceu no passado. Eu estou saindo de um nível de legislativo para um grau superior. E assim, Priscila, poder representar ainda mais aquela população e a população que me elegeu. Eu serei vereador até o último dia em que eu puder ser vereador. Só deixarei para assumir de deputado estadual e melhorar a representação daquelas pessoas que votaram em mim. Márcio, muitas perguntas chegando pela internet, inclusive do Jardim Flórida. Pois não. Região onde o senhor mora, inclusive, leva o nome do bairro em seu apelido. A Maria enviou perguntas, o Antônio Carlos também, todas criticando principalmente a questão da segurança. Diz o Antônio Carlos, vereador, você mora no Jardim Flórida, sendo do PT, por que ainda não montou uma base da polícia nesse bairro, que todos os dias são visitados pelos criminosos da cidade? Por que a população do Flórida reclama tanto do trabalho do vereador? A reclamação no setor de segurança não é só do Jardim Flórida, todos os bairros da cidade. E o vereador não tem poder, é isso aí que as pessoas têm que entender, de montar uma base da polícia militar em qualquer bairro que seja. Então, isso eu tenho falado pessoalmente às pessoas do meu bairro e respondo aqui também. Não é atribuição minha fazer isso. A polícia militar precisa de mais viaturas, precisa de mais policiais, não está dando conta de fazer o que tem que fazer. Por isso que nós precisamos de mudar o comando do estado de São Paulo. Por isso que nós precisamos de mudar o governador. E as pessoas têm que entender que não pode reeleger o governador Alckmin, porque se reeleger o Alckmin, tudo continua do jeito que está. Então, se há essas críticas, essas críticas não podem ser direcionadas ao vereador Márcio do Flórida. Tem que ser direcionada ao comandante geral, que é o Alckmin do PSDB. O senhor agora teve um discurso muito parecido com o que a gente ouviu do Engler e do Gilson, que estão eleitos. A gente vai, reclama, se for reeleito o Alckmin, não há muito o que se fazer. Como eleitor, a gente fica meio frustrado quando ouve um político falando assim. O senhor não pode fazer mais do que apenas levar a reclamação da população ao governador? Porque as chances, o senhor trata como se fosse uma chance muito real a eleição do Padilha. Mas, de fato, a maioria dos eleitores sabe que são pequenas as chances disso acontecer. Ninguém está dizendo que ele não será eleito, mas as chances disso acontecer são pequenas. Como o senhor vê isso? Trabalhando dessa chance que você fala do Padilha não se eleger, Priscila, os deputados que você citou aqui há pouco, os dois fazem parte da bancada do PSDB. Continuando o Alckmin, continua da mesma forma. Eu, eu seria deputado, iria mobilizar a população, iria gritar, falar, fazer o que fosse possível. Mas eu não posso mentir para as pessoas falando que se o Alckmin continuar, eu vou ser deputado e eu sozinho vou conseguir trazer um 9-0 de volta, eu sozinho vou conseguir acabar com a aprovação continuada, eu vou conseguir fazer uma base da polícia militar. Nós não podemos mentir para as pessoas, Priscila. A gente não quer que o senhor minta, mas a gente quer saber o que o senhor vai fazer para que isso seja mais viável, mais possível. E como eu disse, o deputado não tem proposta de governo, ele não tem como executar. O deputado é legislativo, ele aciona o Ministério Público, ele faz CEI, ele faz proposta, mobiliza a população, faz abaixo-assinado, mas ele não tem o poder de executar. Se alguém falou aqui ou falar isso para a população, está mentindo, Priscila. Então nós temos que ser realistas e falar olhando nos olhos das pessoas qual é o papel do deputado e que se você quer mudar, se você quer uma nova estrutura da segurança, da saúde, da educação, mude também o governador. Muito bem, candidato. O senhor, a partir de agora, tem dois minutos para as considerações finais. Olha, eu quero dizer agora que eu quero ser deputado e não é porque eu estou aqui na oposição que eu vou ser prejudicado quando for deputado no meu relacionamento com o prefeito municipal. Nós vamos trabalhar por Franca, independentemente dele não ser do meu partido. E não serei só eu, nós temos os outros candidatos a deputados federais e estaduais de Franca que também não estão alinhados com o prefeito Alexandre e que se ganhar vão trabalhar também para a cidade, não é isso? Então, independentemente de quem seja o prefeito de Franca ou das várias cidades da região, porque a minha campanha não está baseada só na cidade de Franca. Eu tenho também um eleitoral muito forte, isso as pessoas têm que saber, na cidade de São Joaquim da Barra, de patrocínio, Ribeirão Corrente, São Joaquim, especialmente, que é a minha cidade, tem um comitê. Então, se Franca hoje me der os votos que eu preciso, eu serei deputado. Fora de Franca, nós teremos uma votação suficiente para inteirar a votação de Franca. E eu peço novamente o voto e volto a dizer, se você concorda com que o 190 vai embora de Franca, vote nos dois deputados de Franca, vote no Alckmin, vote no Serra. Se você quer trazer de volta, vote no Padilha, vote na Dilma, vote no Suplicy e vote no Márcio do Flórida. Se você quer acabar com a aprovação continuada e voltar ao sistema de notas, de caderneta, em que a pessoa passe de ano realmente sabendo, se você quer que continue do jeito que está hoje, vote nos dois deputados, no Alckmin e no Aécio Neves. Se você quer mudar isso, vote na Dilma, no Padilha, no Suplicy e no Márcio do Flórida, que é o 13-2-13. Eu peço essa oportunidade a vocês. Não desapontei na Câmara Municipal e tenho certeza que não desapontarei na Assembleia Legislativa. Serei um deputado presente no dia a dia. Vocês podem confiar nisso e tenham toda a certeza que honrarei o voto que vocês me deram. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Márcio do Flórida, candidato a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores. A cobertura completa desta entrevista nas páginas do Jornal Comércio da Franca, na edição desta sexta e também do próximo domingo. A gente fica por aqui. Amanhã tem sabatina com Wagner Farias. Ele é candidato a governador pelo Partido Comunista Brasileiro. Um forte abraço para você e até amanhã.